Brinque Mais, um mundo de imaginação! Esse plano é infalível. Vou invadir o prédio da segurança máxima, capturar o megabots de superpoder e dominar essa cidade. Robotown será minha. Está na hora de colocar o meu plano em ação. Tudo muito quieto, tudo muito calmo, estranho. Não passa quase nenhum carro pelas ruas. Da última vez que isso aconteceu, fomos atacados pelos robóticos de... Ah, não! De novo não! Corre! Vamos para o prédio de segurança máxima! Robotown deve estar em perigo! Tarde demais, robozinhos. Desta vez o megabot será meu. Isso é o que você pensa! E agora, bonitão, mais uma vez seus planos malignos deram errado. E agora, bonitão, mais uma vez seus planos malignos deram errado. Agora, dão fora daqui e não volte mais para a nossa cidade. Eu não vou desistir. Me aguardem. Robotown ainda será minha. Ufa! Foi um dia animado por aqui. Pois é. Agora que o megabots está seguro novamente, é melhor voltarmos ao trabalho. Brinco e mais um mundo de imaginação. Selva arrasada. Dois robótiques lutam pela posse de um chip controlador de robôs. Desista, pterodáctilo. Ou triturarei a sua lataria com meus dentes. Não seja tão confiante, Rex. Eu também quero o chip da Selva. Martelo de pregos. Eu lhe enfoco. Essa é a diferença entre eu e você, Rex. Eu escolho a inteligência sob violência. Robótique, transformar! Eu posso voar para encontrar o chip. Robótique, transformar! Pat, 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 pat. Rache! Eu estou sentindo o chip. Agora o Tiranossauro nunca poderá controlar os robôs com este chip! Continuaremos livres! Você não deveria ter se metido com o rei na selva! Vou controlar todos os robôs, até você! Não! Estou preso! Notícia Rex! Eu escolho a inteligência e a observação! Agora você está preso e eu estou livre! Estou preso! Isso não fica assim Pterodáctilo! Acho que você se deu mal Rex! Eu não consigo me soltar! Ei, eu ainda estou preso aqui! Mas você que está solto, inscreva-se no nosso canal e dê um like! Pterodáctilo, me salve! Pterodáctilo, me ajude! Desde meu desentendimento com o Rex, a floresta está uma miséria! Príncipe mais! Um mundo de imaginação! Hum... Preciso dar um jeito nisso! Estas rochas não podem ficar aqui! Já sei! Robótica, transformar! Tá bem, cara! Tô pronto! Esse Bibas! Agora eu posso voar com estas rochas Peguei Agora faltam as outras pedras Esta foi só a primeira Mais uma Já parece uma floresta melhor Agora faltam os bichinhos Olha lá, um dinossauro Vou falar com ele Olá amigo, bem vindo a floresta Um dinossauro robô Oh não, só me faltava essa Ei, volte aqui Eu sou do bem, só quero ajudar Ufa, fiquei com medo A floresta não é a mesma faz tempos Tudo bem, eu entendo Ainda bem que eu te encontrei Ei, chame seus amigos Vamos reconstruir a vida da floresta Eu apoio, uhul Vou chamar os meus amigos Pode deixar Uhul Uhul Vai ser muito legal Vamos lá, vamos construir essa floresta No meio do campo, um mago apareceu Aqui passa um trem E eu vou acabar com ele Trinque mais Um mundo de imaginação Por que isso, mago? Porque eu sou mau, mau, mau Ei, robótica De onde vem essa voz? Não posso explicar agora Mas um mago colocou um enorme pedregulho nos trilhos do trem Essa não Ah não? Quem esse cara pensa que é? Não há ninguém no carro Pois o carro é um guerreiro robô Ele é robótica e bate transformação Por mil duendes E assim, robótica e destruindo os planos do mago Seus truques não são nada Você não me pega Ainda não Mas o mundo sempre estará seguro comigo Seus planos nunca funcionarão Esta é Tick Town Uma cidade pequena Mas tão pequena Que toda a população adormece assim que escurece Mas se alguém ficar acordado Vai descobrir o estranho fenômeno que acontece toda noite Brinque mais Um mundo de imaginação De dia Esses carros são apenas máquinas Mas de noite De noite eles ganham vida Ações e emoções Assim como eu e você Não acredita? Então olha só Esse é Michael Ele é um carro elétrico Sustentável Ele ajuda a Tick Town a permanecer segura E com o segredo dos carros guardados E com o segredo dos carros guardados Já esse é Fred Fred não é um carro bom Além de gastar muita gasolina Ele está sempre tramando algo ruim Esta noite destruirei Tick Town Eu vou lançar quilos de gás carbônico na atmosfera da cidade Ninguém conseguirá viver aqui Só eu Ha 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 Oi Michael Acho que Fred está aprontando algo Que bom que você apareceu Por que diz isso? Durante o dia reparei que ele soltava uma fumaça muito preta Ele estava poluindo ar de propósito Uau Olha isso Eu sabia Eu sabia Com licença O dever me chama Ha 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 Depois de hoje Tick Town será só um ponto escuro no mapa Fred Você não cansa de ser tão malvado E ainda poluir o meio ambiente? Ah Michael Será um prazer acabar com você Por pouco Pare com isso Fred Armas não são a resposta Eu não consigo ver nada Felizmente eu tenho um visor de calor Tá bom Michael Tá bom Hoje você ganhou Mas eu ainda vou poluir o mundo inteiro com o meu gás letal Hoje não Fred Enquanto houver pessoas que se preocupam com a natureza Você nunca irá ganhar É o que veremos Ha 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 Agora vamos embora Precisamos continuar com o segredo de Tick Town E é dia novamente em Tick Town Os carros andam tranquilos e serenos Enquanto aguardam a próxima noite Tchau Brinque mais Nas lojas americanas E aí Segunda E aí 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 Obrigado.